Ele usou 10 minutos de tempo disso. Senadora, todas as pessoas que são citadas têm 3 minutos para se defender. É o que consta do regimento. Eu vou falar aqui para o senhor, primeiramente, sobre o que aconteceu na reunião fechada. Que as TVs, na verdade, não filmaram, mas várias pessoas estavam na reunião e viram. Verdade. Então, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, até porque não há uma filmagem ali. Mas há provas cabais sobre isso. Mas, quando terminou o seu grito ali comigo, que eu depois gritei também com o senhor, rebatendo o seu grito inicial, o senhor me pediu perdão, pastor. O senhor chegou para mim e o senhor me disse, pastor, ele dizendo, me perdoe. Eu lhe respondi, eu lhe perdoe, em nome de Jesus. E eu saí dali, deputado, na frente daquela reunião, tinha um batalhão de jornalistas. O meu assessor me pediu para eu falar com a imprensa e falei que eu não ia falar. E eu falei que eu não ia falar, pastor, porque eu aprendi na minha igreja, com o meu pai, que perdão é esquecer o passado. É seguir para frente. Que é o que foi o que Jesus nos ensinou. Mas o senhor foi para a rede social tripudiar. O senhor usou o seu Twitter depois da rede social. Para tripudiar o que o senhor falou ao menos peito. Eu apenas rebatir a sua fala, porque era a sua versão que ia ficar na rede social. Porque eu não tinha falado com ninguém. E eu também quero lhe dizer assim, com a maior calma, pastor Márcio Feliciano. O senhor é pastor da Igreja Assembleia de Deus, acho que ainda está. Eu também sou membro da Assembleia do Brasil. Eu, na minha adolescência, e lhe digo isso porque desde o primeiro dia que eu cheguei a esta comissão, o senhor me provoca. O senhor me olha com o olhar carregado de ódio. Eu estou aqui sentada nesta mesa e toda a sessão é isso, senhor deputado. O senador Magno, deputado Magno Malta, o senador Magno Malta, por vezes me pediu aqui para que eu, na verdade, falasse com o senhor. Só para ter mais dois minutos, porque a mesa me corrigiu aqui que a sua atriz dá cinco minutos. Então não coloca mais. E eu quero lhe dizer aqui para o senhor, o senhor sabe por que eu nunca lhe respondi, pastor Márcio Feliciano. Porque na minha adolescência, na minha igreja, eu com a juventude, eu tirava oferta para receber o senhor na nossa igreja, para o senhor pregar na nossa igreja. Porque era o álice ter o senhor na nossa igreja. Eu fiz isso várias vezes, pastor. Fazia, vendia, pão, cachorro quente, que é o que a juventude faz hoje nas igrejas evangélicas no Brasil, para receber um pregador de renome, era o que eu fazia com o senhor. E por isso eu nunca lhe respondi, porque eu aprendi a ter respeito por pastor. Meu pai é pastor, pastor. Meu tio é pastor. Meu irmão é pastor. Eu nasci na Assembleia de Deus, pastor Márcio Feliciano. Eu aprendi a respeitar essa autoridade. E por isso eu nunca lhe respondi. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor se tornou uma pessoa abjeta, misógina. O tratamento que o senhor dá às mulheres nesta casa é surreal. O senhor bateu nesta mesa e o Brasil inteiro ouviu em relação à senadora Soraya. O senhor gritou comigo na última reunião e eu gritei, porque eu contrapus ao senhor. Como o senhor já discutiu com várias outras mulheres aqui nesta casa. Eu quero lhe dizer, pastor, que eu aprendi a ter um pastor com uma autoridade, sabe por quê? Porque quando a gente chegar no céu, a sua responsabilidade antes dela ser maior do que a nossa. Porque o senhor usa um templo, o senhor usa uma tribuna da igreja. O senhor é pastor. Mas como o senhor me disse na última reunião, eu não vou lhe chamar de pastor. Porque o senhor me pediu que eu não lhe chamar mais de pastor. E de fato, o senhor não merece chamar de pastor. O senhor não merece, sabe por quê? Porque o pastor, ele não é carregado de ódio, pastor Márcio Feliciano. O pastor não olha para as pessoas com o olhar que o senhor olha para cá, para esta mesa. Eu quero dizer que o senhor olhar não me intimida, pastor Márcio Feliciano. Eu cheguei aqui nesta casa com suor. Eu enfrentei a fome. Eu nasci numa casa de palha e piso de chão. E eu fui eleita sem ter um vereador na minha igreja, na minha casa. E sem ter centavo nenhum, apenas como jornalista. Hoje eu sou senadora da república do meu país. E eu quero dizer que não é o senhor olhar torto, nem a sua forma de intimidar, que vai me intimidar aqui, desta tribuna onde eu sou relatora. E quero dizer ainda mais, siga o evangelho de Cristo. Porque o seu evangelho não é do meu Jesus Cristo de Nazaré. O evangelho da paz, do perdão e da solidariedade e da graça. Que o senhor não tenha o evangelho da graça. Eu quero terminar lendo para o senhor o que Jesus Cristo falou. O senhor não me deu. Mas não posso, eu vou dizer, eu tenho essas concessões. Um minuto, se der o espaço. Um minuto, deputado. O senhor tem mais o tempo que quiser e depois eu restituo. O meu evangelho da paz, que eu não posso dar um tempo a mais, que eu não dá para o outro. Felizmente, eu acho que isso não é assunto da CPMI. Isso não é assunto. E um deputado e senador está querendo discutir isso aqui. Foi ele o debate. Eu quero dizer para o senhor, que sabe o que Jesus falou para os escribas e fariseus que usavam a Bíblia para isso? Ele disse o seguinte, Eu agradeço a sua palavra. Que o senhor, Deus tenha misericórdia das mentiras que o senhor profere aqui, se escondendo atrás do público como pastor. Eu peço que a tatigrafia retire as palavras, as palavras ofensivas a qualquer parlamentar. E assim eu faço nesse momento em relação à fala. Vou ser dois minutos ao deputado Marcos Feliciano, que já que a senadora passou do tempo dela, e vou encerrar esse assunto. Eu fico muito feliz que a senadora tenha falado, porque o Brasil todo ouviu que tudo que eu falei é verdade. Ataca a minha religião, ataca a minha fé, como se isso aqui fosse uma igreja. Aqui é o parlamento brasileiro. Se quiser conversar com o pastor, vá lá no ponto da minha igreja, no gabinete pastoral. Aqui falemos de parlamentar para parlamentar. Senhor presidente, a senadora citou a Bíblia. Eu queria dizer que quando Jesus foi acusado, lá no meio do deserto, o diabo usou a mesma Bíblia. O diabo conhece tanto a Bíblia quanto a senadora conhece aqui. Então, eu só queria dizer, ela foi... Uma mulher, um homem que atacou a mulher é misógino, e uma mulher que atacou a mulher é o quê? Como é que a gente fala? Tem alguma lei? Tem alguma lei? Tem alguma lei? Alguém me socorra, tem advogados aqui. Um homem que fala outra mulher é misógino, e uma mulher que fala outra mulher é o quê? Uma oportunista? Que aparece no momento para falar? Então, eu só queria dizer que estou feliz com a citação da senadora. Ela mentiu de novo, porque o senhor está sentado aí e foi testemunha de que ela levantou primeiro lá e ela está dizendo que eu menti. Ela é uma mentirosa quanto mais. Mentirosa quanto mais. E é claro que a esquerda vai falar a mesma coisa, vão tentar aplaudir ela, porque faz parte. O convívio diz isso. Eu tenho o meu pessoal aqui, que estava lá, são testemunhas. Desculpa se, presidente, eu me exaltei aqui agora, porque é difícil. Eu apanhei no meio da rua. Ela falou da manhã, ela está muito gostando dele, escreveu minha mãe, e diz, mola na rua. Eu apanhei na rua por causa de ser uma pessoa de direitos, por ser cristão. Partidos estão aqui, representaram as pessoas que estão sentadas aqui, inclusive. Me perseguiram, espancaram as minhas igrejas. Depedraram a minha casa. Eu tenho, a minha família toda faz terapia até hoje, por conta da perseguição que a esquerda fez. E vem a esquerda aqui, querendo cumpriar em cima da minha fé. Por favor. Querendo, eu tenho sete segundos, seu presidente. Quero cumpriar em cima da minha fé e usar esse parlamento aqui para fazer a injustiça? Não. Presidente, pula agora. Deputado, deputado, Márcio.